Esta semana Paulo Bento completou um ano à frente da equipa de Avalade. Boa noite Paulo Bento. Como é que avalia este ano de trabalho? É um ano de trabalho com tranquilidade. Os jogadores do Sporting jogam com tranquilidade, tentarem entrar em campo com tranquilidade, para ganhar o jogo, ganhar fundamentalmente o jogo com tranquilidade, e tentar trabalhar bem, trabalhar bem para jogar fundamentalmente bem, com tranquilidade, entrar em campo com tranquilidade. Qual é o segredo do Sporting? O segredo do Sporting fundamentalmente é trabalhar bem, trabalhar bem fundamentalmente com tranquilidade. Trabalhar com tranquilidade. Eu no balneário falo com os meus jogadores, falo com os meus jogadores com tranquilidade, e falo com eles com esta musiquinha que apanhei quando estava em Espanha, e os jogadores do Sporting têm uma ilusão muito grande, têm uma ilusão muito grande porque estão convencidos que jogam no campeonato espanhol, e jogam melhor e jogam com tranquilidade. Jogam com tranquilidade. Agora, há alturas em que é fundamentalmente difícil manter a tranquilidade. Marca um gol ao Sporting com a mão. Marca um gol ao Sporting, ao Sporting, manter a tranquilidade como? Como manter a tranquilidade? Ando bom? Vásquete bom? Mão. Futebol? Pé. Como? Com tranquilidade? Não me tenho... Gosto de fazer as coisas com tranquilidade. Levando-me manhã com tranquilidade. Vou almoçar, almoço com tranquilidade. Vou para casa com tranquilidade. Gosto de estar aqui com tranquilidade. E com... E com... Oh lá, tranquilidade.